De volta em Identidade Geral, muito obrigado porque você está aqui acompanhando as nossas boas conversas de hoje. E a minha última convidada começou a cantar profissionalmente ainda adolescente. E durante 10 anos fez sucesso cantando axé e forró em grandes palcos e trios elétricos. Até que um dia tudo mudou na vida dela e hoje é conhecida não somente pela sua música, mas também pelo seu ministério. Eu converso agora com uma baiana retada, a Cíntia Alves. Tudo bem, Cíntia? Tudo bom, Wagner. Bom estar aqui com vocês. Muito bom. Aliás, a gente já fez várias tentativas e nunca dá certo. Olha que eu já entrevistei gente que é difícil, mas você, Cíntia? E olha, a gente está aqui inclusive para falar do teu DVD, Restauração. Restauração, DVD novo. Novo. Como é que foi? O que a gente encontra nesse material? O que eu achei muito legal é que tem não só o DVD para a gente assistir e gostar da tua música, como sempre, mas tem material para o louvor, né? Então as pessoas podem ter esse material de suporte, a letra. Tem letra, tem cifras, partituras das músicas, tem tudo para o pessoal cantar ao vivo. Essa é a nossa proposta, né? Sempre de cantar ao vivo. Eu cantei em trio elétrico, cantava com banda. Então de repente você chega com playback na igreja, claro, quando não tem a possibilidade, tudo bem. Mas se você tem músicos na igreja e você disponibilizar um material desse, até no site da gravadora, a pessoa quiser acessar, ela pode baixar de graça todas as cifras. Não precisa nem ter comprado o DVD, ela pode entrar lá, ela baixa as partituras, inclusive. É, é bem legal, bem legal. Ô Cíntia, e essa coisa do louvor, de estar cantando com as pessoas é realmente uma grande marca, como você falou, né? Você acha que vem daí, vem da escola do trio elétrico, por onde você passou? Eu falo justamente isso, que foi minha escola, né? As pessoas, às vezes, quando me veem cantando na igreja, acham diferente. Porque a minha escola foi no trio elétrico. Então, assim, foi o que eu aprendi. E lá tem essa interação de você cantar com as pessoas. E aí, quando eu vim para a igreja, eu senti essa necessidade de cantar com as pessoas, principalmente pelo que a gente estava cantando. A gente canta adorando a Deus. Lá fora era um trabalho, vamos dizer assim, era um trabalho, uma coisa que a gente fazia para entretenimento das pessoas. Mas quando você canta na igreja, quando você chama o louvor para a pessoa cantar junto com você, você está chamando as pessoas para adorarem junto com você. Não é adorar você, é adorar a Deus, é cantar junto. Eu acho que isso torna mais vivo, mais real o culto, a questão do louvor. Como é que foi essa mudança de paradigma? Porque, às vezes, as pessoas, elas se convertem e elas continuam fazendo o que elas sempre fizeram profissionalmente. E o aspecto da religião agrega a vida delas. A profissão delas não muda. No seu caso, a profissão também não mudou, mas a essência mudou completamente. Isso é uma coisa que mais ajuda ou mais atrapalha? Porque você está lá com o microfone na mão, do mesmo jeito que era antes, mas de uma forma diferente agora, né? Eu costumo dizer que a gente cantava pelo trabalho, pelo dinheiro, pela fama, era um objetivo de vida. Na igreja, quando a gente começou a cantar, foi porque Deus mandou a gente cantar. A gente não planejou o ministério, a gente nunca buscou nada. Você não saiu de cantar no trio elétrico para ter uma carreira gospel? Não pensávamos nisso, assim, por Cristo, Deus sabe, a gente nunca pensou em nada disso. Na realidade, eu imaginei. Quando eu chegasse na igreja, acabou. Porque ninguém me disse assim, ó, Cíntia, você vai ter que deixar os palcos para poder aceitar Jesus. Ninguém falou isso. Mas é impossível você entregar a vida nas mãos de Jesus e Ele não transformar. E continuar fazendo o que fazia antes. Ele coloca um novo cântico na boca da gente. Então, quanto mais a gente se aproximava de Cristo, quanto mais a gente estudava, a gente via que não era legal aquilo ali. Sabe? Não era o meio que a gente deveria estar para honrar a Deus. Então, a gente queria sair dali. A gente não queria mais... A gente queria usar, sabe, a nossa vida para engrandecer a Deus e a gente não sabia como. Então, a gente não imaginou gravar CD, nada disso. A gente queria cantar na igreja. A gente queria louvar a Deus. A gente queria dizer para as pessoas, ó, Jesus existe, Ele transformou a minha vida. E a nossa vontade era essa, sabe? Ô, Cíntia, e é legal porque nesse DVD aqui tem o teu testemunho também, né? Tem, tem. Você vai contando. Contando. Você mistura aí esse louvor com a plateia que estava lá com você no DVD, que é muito o que acontece quando você está nas igrejas, mas você também conta a sua história. É. É fácil para você contar essa história? Olha, é fácil e ao mesmo tempo não é. Cada vez eu já conto essa história, eu falo isso no DVD, eu já conto há 15 anos e provo que é real, né? Porque eu conto todo final de semana, eu conto essa história. Mas, ao mesmo tempo, cada dia que eu conto, eu me emociono. Para mim é como se fosse hoje. Não fica nem repetitivo. Não. Cada vez é uma vez diferente. É, para mim é, porque assim, a gente passa por dificuldades e escolhas e lutas todos os dias. Então, toda vez que eu conto meu testemunho, eu relembro, dizendo, puxa, eu passei por isso. Não, Deus vai me ajudar, eu vou passar de novo, sabe? E fortalece. E eu creio que acontece com as pessoas também. Quando eu soube que eu ia contar o testemunho no DVD, eu falei, mas de novo, já conto isso há 15 anos. Mas, assim, quando eu comecei a contar, eu disse assim, gente, é minha história. Sabe, Deus fez isso comigo. É muito gostoso você falar da Bíblia, você vê histórias de personagens maravilhosos. Tem Sté que eu amo, Davi, Moisés. Mas você poder falar, assim, de um Deus que agora, na sua vida atual, ele moveu a sua montanha, ele abriu o seu mar, é diferente. Grande és tu, não há outro igual, poderoso rei, o autor da criação, o pai do amor incondicional. Cíntia, tem uma coisa da sua história que eu acho muito interessante, porque, assim, você decidiu abandonar os palcos pouco tempo antes do que seria o carnaval. Um mês antes. Um mês antes. E carnaval era um momento que vocês ganhavam muito dinheiro, tinha muita gente envolvida no trabalho com vocês, principalmente você e o Nelson, teu marido, que te acompanha no ministério. Você podia ter ficado mais um mês, podia ter ganhado mais aquele dinheiro todo. Ele só falava pra mim, não, Cíntia, vamos fazer o carnaval, depois tu vira crente. Mas, assim, conhecerem a verdade, a verdade nos libertará. Não tem jeito. Não existe essa possibilidade. Você consegue ficar estagnado no mesmo lugar que você está se você começar a colocar desculpas. Ah, mas Deus aceita, Deus só quer isso aqui no meu coração. Não, o que é que tem e tal. A gente não teve esse que é que tem. É como eu estava falando no início, a gente cantava pelo trabalho, pela fama. Quando a gente começou a conhecer Jesus, não, a gente não quer mais essa fama porque isso não traz felicidade. A gente não quer mais esse dinheiro porque isso não vai trazer felicidade. Então, hoje a gente canta por gratidão e foi o que a gente queria. Quando começou a passar o carnaval na TV, que eu olhei, que eu assisti aquilo, eu sentia como se tivesse tirado um peso tão grande das minhas costas. É mesmo, Cíntia. Eu fiquei numa alegria. Mas quando você estava lá e não conhecia a verdade ainda, era algo que você gostava. Com certeza. Eu não vou chegar para você dizer que o troleto é ruim, o carnaval é ruim. Não é isso. Era uma felicidade momentânea. Era aquilo ali. Eu costumo dizer que quando as luzes se apagavam, era como se apagasse também a vida da gente. A gente acaba a depender daquilo ali para sobreviver. É um combustível. As pessoas falam, ah, você usava droga para ficar cinco horas em cima de um trio. Não. Meu combustível eram as pessoas ali gritando, era aquela coisa assim. A gente puxava um multidão de gente nos micaretas, que são os carnavais fora de época. E no São João também, aquele público, aquela coisa, e você ia. Esse era o combustível. Quando eu comecei a conhecer Jesus, não era mais esse o meu combustível. Não fazia mais sentido. Não fazia mais sentido para mim. Eu não queria mais aquilo ali. Eu não queria ser adorado. Eu queria adorar. E eu acho que até uma outra coisa é que você já começa a perceber que você está contribuindo para um momento que as pessoas não deveriam estar passando. É, é. Eu fiz um tempo com o Nelson. A gente fez música popular brasileira. Eu cheguei até a gravar um CD de música popular brasileira. E a gente chegava nos barzinhos. A gente via... Os homens chegavam assim, com as mulheres. De repente, eles levavam as mulheres para casa e voltavam. Já estava com outras. E a gente começou estudando a bebida, vivendo aquilo, aquelas coisas. E a bebida. Não toca mais para o pessoal beber mais, para o pessoal consumir mais. E, pô, é bom para a saúde. Então, acaba que você está no meio, influenciando toda uma coisa que não é legal. É, você é um instrumento para essa obra que não é nada bacana. É verdade, que não é legal. E agora você é um instrumento para essa obra que você acredita. Amém, amém, amém. Claro que eu deixo isso. E aí eu... E a sua voz mudou? Mudou o jeito que você canta? Eu acho que muda com o tempo. A Bahia é uma fábrica de cantora, de voz grávida, assim, com a sua. O que acontece lá, gente? Não sei. Eu acho que é a mesma escola, né? Só pode ser. Só pode ser. De trio, barzinho e desse jeito. Não, assim, Deus, ele tem... Eu acho que ele tem cuidado da minha voz, assim. Tem que... Tem que colocar onde ele quer, sabe? Eu não tive essa preocupação no início. Eu sentia que as pessoas achavam estranho. E, às vezes, eu chego num lugar, o pessoal compara com o cantor Bahia com alguma coisa, assim. Porque, além do sotaque, né? A voz acaba sendo forte. Mas eu creio que Deus tem moldado. O que ele não moldou ainda é porque serve. Então, a gente vai deixando. Vai deixando, vai deixando. Uma outra coisa, até de comparação com a tua carreira antigamente para o teu ministério de hoje, é que eu imagino que tinha toda uma estrutura quando você ia cantar, quando ia ter uma apresentação, quando ia ter a rotina de shows. E hoje, a rotina do ministério, todo mundo, de repente, vê aqui na Novo Tempo, assistindo e tal. Pensa que é só essa beleza toda. Mas tem um lado muito cansativo, né, Cíntia? Viagens enormes. Quando você está num lugar, então, a pessoa realmente quer aproveitar todo o tempo para que você cante em vários lugares. Isso acaba desgastando. Você deve ficar doente no meio de uma turnê que você está fazendo, né? Com certeza, com certeza. Isso tudo acontece. Mas, assim, esse glamour que as pessoas acham que tem, não existe de forma alguma. E se tivesse, eu não estava nele, porque eu já tive glamour, eu não vim procurar. Você já experimentou isso. Já experimentou. Mas, assim, eu disse isso no início da gravação do DVD, Deus me tirou de cima de um palco para eu não subir nunca mais. Mas, assim, não existe esse glamour. A gente passa por dificuldades e tem as viagens que são super cansativas. Mas, assim, a gente tem um prazer enorme fazer, apesar de todas as dificuldades. E não é fácil. Você dorme em qualquer horário. Teve um lugar que eu fui uma vez que o pessoal me colocou para cantar, assim, em seis igrejas pela manhã. Eu cantei em seis igrejas. Cantava, pegava o carro e ia para a próxima. Aí, pô, para, gente, eu nunca mais faço isso. Porque também acaba que você nem para, né? Mas, assim, a gente passa muito, o pessoal aproveita bastante. E você chega num lugar que você não sabe se vai voltar. Então, é natural. Mas é gostoso. É um ministério, assim, que é bem intenso, né? Porque eu viajo o tempo todo. Mas é muito gostoso de fazer porque a gente está fazendo a obra para Deus, né? A produção me contou que teve um lugar que você foi cantar que não tinha nem luz elétrica. O pessoal chegava até o local que estava acontecendo a tua apresentação de canoa. É, eu não lembro o estado, gente. Eu lembro que o pessoal, eles pegavam, alguns deles, eles vinham de bicicleta, colocavam bicicleta na canoa, atravessavam o rio e andavam mais um trecho de bicicleta. Quando eu cheguei, não tinha luz elétrica no local. Eram lamparinas, assim, né? E o som era a bateria de carro. A bateria de carro. Eu já cantei em Minas Gerais, se eu não me engano, foi Teófilo Ottoni. A igreja era num curral. Durante a semana era curral. No final de semana, o irmão fechava, sumia com os bichos e ali virava a igreja. E eu estive lá há pouco tempo. Hoje já tem uma grande igreja naquele lugar. Amém. É. A gente já cantou assim. E a gente sempre canta. As pessoas convidam, a gente vai. A gente não pergunta quantos membros, que igreja é e tal. Não, a gente vai. E assim, Deus mostra pra gente coisas tão lindas, assim. Tem uma irmã em Minas mesmo, que ela andava duas horas, eu acho, pra chegar na igreja. E ela não perdia um culto. E muitas vezes a gente tá do lado, né? De casa, então. E chega atrasado. E chega atrasado. São coisas bem... Assim, a gente tem testemunhos bem gostosos, assim. É gostoso de ver o Evangelho, a fé das pessoas, como Deus tá movendo o povo dele, assim, sabe? É muito gostoso. Você disse uma frase que é muito impactante. Deus me tirou do palco pra eu nunca mais subir em um. Tem algumas coisas que me despertam a curiosidade, porque não há como negar que é bom, é confortável você sentir as pessoas, de repente, te adorando. As pessoas, de repente, te paparicando. Embora, talvez, na essência, a gente saiba que não é o melhor, não é o ideal. Deus é o único ser que merece adoração. Mas a gente, numa mente pecaminosa e finita, a gente, de repente, vai gostando disso. Você acha que esse ministério... Porque hoje, você é conhecida, outros cantores evangélicos, cristãos, eles são muito conhecidos, são aclamados, as pessoas pedem autógrafo, pedem pra tirar uma selfie. Não pode acontecer uma inversão de valores. Isso é uma preocupação que você tem, de estar sempre muito focada no ministério e não deixar que isso, de alguma forma, te envolva e aconteça um retrocesso? A saudade do palco venha? Não, assim, eu e Nelson, minha esposa, a gente conversa muito sobre isso, o tempo inteiro. Eu sempre gostei de chegar nos lugares, assim, as pessoas não me conhecerem. Eu sempre gostava disso, de chegar no meu canto, quem é cantora? Aí eu fazia assim, isso aí, eu tal, ficava... Então, com o Novo Tempo, veio a exposição também. Mas, assim, eu sempre tento ficar muito perto das pessoas. Eu gosto muito de conversar, de ficar na porta recepcionando. Porque, claro, tem eventos que não dá, é muita gente. Mas eu tento ficar mais próximo delas, pra elas verem que sou eu, sou irmã, sabe? Eu tento ter essa conversa. E é interessante, comigo acontece muito isso. O pessoal liga ela pra casa, loura, nega, e fala comigo, parece que é íntimo. É a maneira que, assim, eu consigo lidar com as pessoas. Às vezes, junta muita gente pra tirar foto. Não, para, para, eu mesma organizo, vamos lá e tal. Pra as pessoas verem que a gente é real, de carne e osso. Eu não sou uma artista. Eu sou uma mulher que Deus tem transformado. E o que eu vou cantar, né, Deus deu o dom, eu vou cantar, é isso. Eu vou cantar da minha vida. Então, o que eu quero que as pessoas sintam, não é, ah, poxa, a voz dela, alguma coisa assim. Mas sim, poxa, a vida, Deus, mesmo Deus de Cintia, é meu Deus. Mesmo Deus que cuida dela, tá cuidando de mim também. Então, a gente tenta ir muito por isso. E o pé no chão, a gente tem alguns projetos que a gente faz. A gente tem o projeto ID, onde a gente vai a igrejas que não podem bancar a gente, não podem pagar. Eu acho incrível esse projeto. É muito legal. Porque tem igreja, tem igreja que realmente não pode. Não tem o mínimo de condição de te levar com a estrutura que você vai. E tem uma apresentação tua. E aí você vai. A gente vai. É porque assim, a gente, é o meu trabalho. É a tenda que Deus me deu, sabe? Pau, vou fazer a tenda. Essa é a minha tenda, não tem jeito. Eu sobrevivo do Ministério da Música. Mas assim, a gente separa uma vez por mês, às vezes dois, duas vezes por mês. E a gente vai à igrejinha, até com 40 pessoas. A gente sempre tem noção da alegria deles. É muito gostoso. A gente foi na igrejinha, que tem oito membros, tem pouco tempo. Tem oito membros. Inclusive, minha irmã está começando a frequentar lá e vai se batizar agora. É a última irmã que estava faltando se batizar. Agora está tudo completo. Está, está. Só falta o pai e a mãe. Que estão vindo. Estão vindo. E a gente foi lá. E eles ficaram na alegria. A gente foi com a banda, os meninos da banda vão sempre junto com a gente. O Nelson coloca som. E eles ficaram assim. A gente fez aquele louvor. Tinha umas 15 pessoas no máximo. Mas pense que é uma coisa tão gostosa de fazer. Outro dia a gente foi para um lugar chamado Pintadas. É o interior da minha cunhada. E quando a gente chegou lá, lá também tem seis membros só. Quase três horas de viagem em Salvador. E a gente rodou assim, bastante. A gente chegou lá. Eles fizeram, botaram um palco na rua. Deu mais de cem pessoas. Fizeram uma festa. E a gente, nesse dia, foi engraçado porque a gente não sabia que era tão longe. Quando a gente viu que era tão longe, disse, meu Deus, a despesa vai ser horrível. A gente gastou o que não tinha. A gente, os músicos, eles mesmos botaram gasolina no carro deles e a gente seguiu. E fomos. Quando a gente voltou, a gente não alagou empolgado. Aí no meio do caminho eu falei, rapaz, que coisa de Deus. A gente gasta o dinheiro que não tem, volta sem o real no bolso, mas com a felicidade. Muito mais que se tivesse fechado um contrato milionário. Cara, é de Deus isso. Então viver isso é maior do que qualquer coisa. Então eu acho que isso dá um pé no chão, assim, dizer assim. Mas, Cíntia, vocês aproveitam a logística? Então, por exemplo, você está cantando lá na Bahia. Aí você tem as igrejinhas lá que estão sendo selecionadas para o projeto ID. Aí você vai... Não. Você sai? Não, a gente sai de casa. Tipo... Porque, assim, a gente não sabe qual é a igreja. Eu não sei qual é a igreja que a gente vai fazer o ID mês que vem. Tem duas lá que a pessoa manda foto e tal. E, às vezes, tem igreja que, assim, não é tão pequena, mas tem interessados ali, que de alguma forma já deu testemunho. Tipo, tem uma que a gente vai, que tem um casal que eles já me ouviram cantar. Eles estão interessados. A gente quer nesse ID justamente para abraçá-los. Entendeu? Então eu não sei como é essa igreja, mas a gente sai de casa e vai. Parabéns, Cíntia, pelo desprendimento. De verdade. Graças a Deus. As pessoas se inscrevem pelas suas redes sociais? Mandam... Como que elas fazem? Para o ID? É. Não, o ID a gente vai descobrindo. A gente vai descobrindo. Entendi. Não é a pessoa que te procura. Não, não. Você descobre uma igrejinha que não tem a condição e vão lá. Alguém fala para a gente, olha, tem tal igrejinha em tal lugar e tal. Às vezes, surpresa, na semana a gente avisou, a gente vai estar lá. O pessoal, às vezes, não acredita. Não, Cíntia vai estar aqui e vai. A gente vai estar lá. E aí a gente aparece. E o pessoal feliz da vida? Nossa, é muito gostoso. Que legal, Cíntia. Muito legal mesmo. Eu queria te perguntar o seguinte. O que tem de diferente no seu coração aí do teu primeiro trabalho para a restauração agora? Ah, eu acho que cada trabalho é uma época, assim, é uma necessidade para algum trabalho de Deus, assim, sabe? Do primeiro a esse último. Esse restauração, ele foi, assim, muito importante para mim porque as músicas, elas tocaram, assim, profundamente no meu coração. Até para gravar, estou falando assim sempre, até para gravar foi mais difícil algumas músicas. Porque eu contei meu testemunho e depois ia cantando dizendo, gente... Fazia um sentido diferente para você. Diferente. Então, assim, foi muito difícil de gravar. E, assim, minha oração mesmo é que as pessoas sintam isso, sabe? Porque quem estava sentiu essa atmosfera, assim, a gente sentiu muita presença de Deus ali. Porque a gente sabe que tem muitas coisas necessárias. A poesia é necessária na música, a teologia, muita coisa. Mas, assim, a gente tem uma esperança de um Deus que vai voltar. Porém, a gente vive aqui passando por um monte de dificuldade. Se você perguntar, levanta a mão, quem não tem dificuldade, não existe essa pessoa. Então, essas músicas, elas vêm dando, assim, uma calenta no coração. Olha, você está passando por dificuldade, mas eu estou aqui, eu estou do teu lado, sabe? Você vai vencer, comigo você vence. Então, isso, para mim, é muito forte, é muito real, porque é o que eu vivo. E a Cíntia que gravou o primeiro trabalho, não é a Cíntia que gravou o segundo? Deus vai trabalhando. Vai trabalhando. Isso se reflete, né? As dificuldades vão ser diferentes. Eu lembro que uma irmã falou para mim uma vez, eu estava passando uma dificuldade, a gente, em um momento de oração, ela falou, Cíntia, fica tranquila que essa dificuldade vai passar e vai vir uma pior ainda. E eu disse, gente... Em vez de ser acalentada aí... Mas ela falou no sentido de que a gente vai amadurecendo, vai crescendo, as provações vão ficando maiores, mas a gente, Deus vai deixando a gente mais forte e a gente vai passando. E a restauração, ele veio para isso, para dizer assim, ó, eu estou aqui, eu vou restaurar a tua vida, não importa o que você vai passar. Amém, amém. Cíntia, muito obrigado por ter vindo. Obrigada a você. Volte outras vezes, viu? Com mais facilidade. Nani, dá um beijo na tua esposa, ela me deu um bolo. Gente, que bolo delicioso de maçã. Esse é realmente o talento dela. Muito obrigado, muito obrigado mesmo, viu? Obrigada a você. A gente fica por aqui com a identidade dessa semana, um grande abraço para você, muito obrigado pela sua companhia e até a semana que vem. A gente fica por aqui com a identidade dessa semana, um grande abraço para você, muito obrigado, 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 muito Tchau.